3, 2, 1, 2 Amor proibido nos morrugas por las partes Porque somos distintas no sientas Amor proibido nos dices doce luz Minera o cinturón, cinturón, cinturón E o poder sofrer Amor proibido, vámonos Amor proibido nos morrugas por las partes Amor proibido nos morrugas por las partes Minera o cinturón, 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 cinturón E o poder sofrer E o poder sofrer E o poder sofrer A vida da sociedade A vida não importa Me chamou, te quero Amor proibido no mundo Por las paredes Porque somos de distintas Sociedades Amor proibido nos dice Todo o mundo Libera o mundo E a vida em ti 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 Porque somos de distintas Sociedades Amor proibido nos dice Todo o mundo Libera o mundo E a vida em ti E a vida em ti E a vida em ti Amor proibido nos dice Não podemos Amor proibido nos dice Música Música